Existia contato com disco voadores no antigo Egito? Tem evidências? Te deixei curioso? Pega o celular ou senta no sofá e curta o vídeo. Solta a vinheta! É muito comum ter várias representações de naves voadoras em civilizações antigas. Elas são encontradas em muitos lugares do mundo. Têm cavernas, pedras, pinturas rupestres e até na Bíblia. Seus formatos são variados. Esferas, triângulos, charutos. Umas tinham cores vermelhas, outras amarelas e por aí vai. Se perguntado a um arqueólogo, ele vai negar dizendo que eram povos sem cultura e primitivos e sempre que viam algo como fenômenos naturais, usavam de exagero e excesso em descrever o que viam. Mas um destes povos, o egípcio em questão, era famoso por sua elevada tecnologia e conhecimento técnico em várias áreas, como astronomia, cultura e ciência em geral. Este era o diferencial deles em outras culturas da época. E por conta de todo esse conhecimento, sempre foi ligado à ajuda dos deuses que vieram do céu. Ou alienígenas, só que não tinham como provar tal feito. Só que tudo muda a partir de agora. A história começa em 1933 com Alberto Tulli, que era o diretor do Museu do Vaticano no Egito, trabalhando no Cairo. Uma vez enquanto caminhava por um bazar, ele passou por uma loja de antiguidade, onde avistou um pedaço de papiro antigo, que parecia ser datado de cerca de 1480 a.C. Ele tentou comprá-lo, mas como era muito caro, ele apenas pediu permissão para copiar o texto e o conteúdo. E mais tarde, com calma, ele iria traduzir. Para a tradução, Tulli recorreu a Boris Rachovic, que escreveu vários livros sobre a vida e a arte dos egípcios, e tinha conhecimento profundo da escrita deles. Enquanto liam, eles não tinham dúvidas de que o que estavam lendo era um dos primeiros avistamentos de disco voadores na Terra. Ele correu de volta à loja para comprar o papiro a qualquer custo, levando as autoridades do Vaticano em sigilo, mas o papiro simplesmente desapareceu. O papiro descreve a presença de objetos nos céus do Egito na época do reinado faraó Tutimés III, que reinou na 18ª dinastia. Este fato ocorreu em 1480 a.C. e não só o faraó testemunhou, como todo seu exército. Segue parte do texto do papiro traduzido em que descreve o misterioso acontecimento. No ano 22, no terceiro mês de inverno, na sexta hora do dia, os escribas da Casa da Vida notaram o círculo de fogo que vinha do céu. Da boca exalava um hálito fétido. Não tinha cabeça. Seu corpo tinha uma vara de comprimento e uma vara de altura. Esta é uma medida antiga que equivale a 46 metros. Não tinha voz. Veio em direção à casa de sua majestade. E a partir disso, o coração dos escribas ficaram confuso. Eles se jogaram de bruxos no chão. Então eles relataram ao faraó, e sua majestade ordenou que os pergaminhos da Casa da Vida fossem consultados e meditou sobre o que estava acontecendo. Algumas partes do papiro foram danificadas e outras não traduzidas, mas grande parte é bem explicada e de fácil entendimento sobre o acontecido. E o texto continua. Agora, depois de alguns dias, essas coisas se tornaram cada vez mais numerosas nos céus. Seu esplendor excedeu o do sol e se estendeu até os limites dos quatro cantos do céu. Alto e amplo estava a posição de onde esses círculos de fogo iam e vinham. O exército do faraó observava com a sua majestade ao centro deles. O texto ainda continua, mas eu vou deixar o link, que aí qualquer coisa é só consultar, valeu? No final do texto tem este parágrafo. O que aconteceu foi ordenado para ser escrito nos pergaminhos da Casa da Vida, para que seja lembrado para sempre. Este não é um texto comum. Foi escrito em um papiro que descreveu o avistamento de vários discos voadores, do qual o faraó egípcio Tutimés III foi uma testemunha, conhecido como o Papiro de Tule. O papiro entra em grandes detalhes, explicando a estrutura dos discos voadores, seu tamanho, cores. O papiro chamou de Círculo de Fogo. E o mais interessante é que os antigos egípcios eram astrônomos dotados de um conhecimento profundo dos céus e de seus vários fenômenos. Portanto, é muito difícil que eles tenham confundido um meteoro ou uma estrela cadente com um círculo de fogo. O texto menciona que o objeto não caiu do céu, mas que estava no céu, indo e vindo, crescendo cada vez mais. A questão é, esta poderia ser a evidência mais antiga da existência alienígena que tanto estamos procurando? Muitos alegam que o papiro é uma farsa, mas quem iria fazer um documento e deixar em uma loja que qualquer um poderia comprar? Não seria mais fácil levá-la direto ao Vaticano e vender? Eu acredito que é verdade, e como toda verdade deve ser oculta do povo, ainda mais se provar o contrário do que o sistema deseja que você pense. Então, gostou do conteúdo? Se sim, deixe um comentário e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like e ativar o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!